Música 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 Eu quero Mamãe Eu quero Tudo pode acontecer No zero dessa Estrada Mamãe me dê a luz Café com pão, pão Com coca Música Música Mamãe Eu quero Mamãe Eu quero O zero só quer dizer O zero dessa Estrada No fim da bomba Z Começa um novo Aves Música 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 Música